A CIDADE NO BRASIL Podemos pular a parte em que eu acabo com vocês? Suponho que isso seja um não. Em um mundo pleno de homens comuns, eu sou Wonder Woman. Mas eu gosto. Estou sério? Quando... ...habíamos capito que c'erano degli intrusi. Chi si aspettava que os invasores fossero giocattoli? Liberando passagem, já chego lá. Ho sentido dire que c'era desinfestação. Dovrei passar pela Justice League. Aceto... ...la tua sfida. Vamos! Oh! 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 Os homens são seus amigos? Ah... são mais bem meus secuazes, mãe. Desculpem-me. O criminoso mais perigoso de Gotham pode virar uma experiência científica alienígena agora? Justiça feita. Lutor! Mujer Maravilla, que honor. Por suerte me vestí para a ocasião. Tu traje de batalla pode ser resistente, mas tu não é. Circe! Acertaste. A bruta regressou. É suficiente. Me serve muito de piu. Chi osa? Nessun homem pode pensar em desafio Cali. Não foi um homem, mas Wonder Woman pode enfrentar qualquer coisa. E assim que o chão... Nada. Chão. Seria. Fim. 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 O que? Wonder Woman, tudo bem? Claro que não! Eu sou ligada pelo meu próprio laso, não comiço os canoli para descer e não recebo o meu abraço! Me deu mais forte do que eu pensava.